Boa tarde para além de ser talvez o futuro para ser um piloto. Bem-vindo para o nosso vídeo. Este vídeo ainda é para começar o avião do Boeing 777-300 Extra Range. Hoje estou preparando o avião dos Emirates. O avião é bonito também. E o avião é muito preparado para o aeroporto de Dubai. Por exemplo, se o muda câmera com a telecamera, o avião é muito preparado para o avião do Boeing 777-300. Mas o avião é muito preparado ou para qualquer serviço. O avião é muito preparado para o avião do Boeing 777-300. O avião é muito preparado. Normalmente, os piloto começam a fazer o avião do Boeing 777-300. Normalmente, o avião é muito bom para o avião do Boeing 777-300. O avião é muito bom para o avião do Boeing 777-300. O avião é muito bom para o avião do Boeing 777-300. O avião é muito bom para o avião do Boeing 777-300. O avião é muito bom para o avião é muito bom para o avião do Boeing 777-300. O avião é muito bom para o avião do Boeing 777-300. do cockpit. Primeiro, eu quero fazer o o ó-h, depois de colocar o ó-h o ó o ó-h o ó-h o ó-h o ó-h tem o ó-h depois de colocar a bateria, a bateria tem a bateria, mas tem a power suficiente para prepararmos APU Generator e a parte APU, agora tem a posição OFF, então tem a ON, a switch tem a start e depois quando o riquei a puro é a puro, acreditando com a avião, quando o aeroporto agamado apoi, a avião está lendo, acreditando com a avião e arvo, apesará o motor vai a parado. Então, a avião também tem a apiú, apiú apenas uma generator, que tem um o equipador que eu tenho, mas o avião já é o generator ainda, mas a gente tem que colocar APU no BQ e a avião nilarão. Ok, mas a gente prepara instrumentos balun para... Ok, a gente relâmpou a canona, mas agora a gente vai fazer a minha... cockpit, e a gente tem que ir por volta de 5 minutos, 5 minutos e... tamba computadores agora, irá serán crosscheck, mas malu, hará sistema... é... 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 problema bota rumah, Flight Engineer na belé hadiah quedas. Pronto, está agora... cada lampu na agora, começa a lockar na... Foi, é... 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 tamba... o que é a realidade que é a originalidade não é possível ok, então vamos para a atuação para a atuação vamos para a atuação vamos para a cross-check para a parking brake Ok, para a gente, a gente pode fazer isso em balaço. Normalmente, a gente pode fazer isso, mas a gente pode apertar o toque, enquanto a computadora vai ficar bem, não prepara para a gente começar a coqueça. Aqui é o local da rua entre quatro minutos ou cinco minutos. Aqui é o FMC, Flight Management Computer, que começam a localizar. Aqui é o local. Aqui é o local completo. Aqui é o local. Aqui é o local�� e outros quil frontieres. Aqui é o local da rua entreproduce e-file entre problemas. Queda questão de uma ilha que, de construção com a Carolina que company alguma por dia. para não mas não é o problema, pois ele ainda se paralisou e a parte do primeiro, ele vai para o que você está pronto ele vai para o que você está fazendo ele vai para a botão e vai para a botão ele vai para o primeiro, agora ele vai para o primeiro Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, para começar o avião Boeing 777, tipo de 300, é complicado, quando você está atento, o processo está começando a fazer isso, para que você tenha facilidade. Sim, é facilidade para o avião, e também para que você tenha botões baratas, mas você já compreende para que você tenha botões baratas, mas para que você tenha a sua função, para que você tenha um vídeo, para que você tenha explicado, onde você pode definir instrumentos e instrumentos, para que você tenha explicado, claro, o avião está. Pronto, o avião está colocando, instrumentos para poder, e agora o piloto está colocando o avião, que você tenha colocado o cockpit, com condição, e depois você tenha preparado para o avião, o avião está colocando o destino. Obrigado, Barack, para que você tenha assistido o vídeo. Obrigado.